Olá, sejam bem-vindos ao canal. Depois que a Fran Adorno se casou pela primeira vez, após ficar viúva do Edmilson, vários boatos e especulações estão feitos a respeito desse atual marido dela, o Moab. Agora está rolando, olha gente, eu estou falando que é boatos e especulações. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês. É, o boato que está rolando, dizem que ele já é casado pela terceira vez. Então, ou seja, a Fran é a terceira, digamos, esposa que ele tem. Então, ele foi casado mais duas vezes. Isso é um bom sinal? É um mau sinal? Não sei. Né, ele é tão novo e com a Fran já é a terceira esposa. E o segundo boato também que está rondando a respeito do Moab, dizendo que ele já era funcionário da fazenda da Fran. Porque algumas pessoas estavam falando que já viram os filhos dele ali na fazenda da Fran. Que teve alguns vídeos que ela postou e ela mesma falou, olha, esses aqui são filhos do funcionário, aqui do funcionário da fazenda. Será que esse Moab era funcionário da fazenda do Edmilson e da Fran? Nossa, gente, se for isso é uma coisa muito séria, né? Porque não vamos, como posso dizer, não vamos levantar falso alevo. Ou seja, né, difamação, calúnia. Porque a gente gosta de trabalhar com verdades. Então, são apenas suposições. Será que é verdade o que as pessoas estão comentando mesmo? Que os boatos é esse. Que ele é casado pela terceira vez com a Fran. Que ele largou a esposa para ficar com ela, né? A segunda esposa para ficar com ela. E também que ele era funcionário, trabalhava ali. Gente, o que tem de mais? Meio estranho, né? Então, ele convivia com o Edmilson ali também, né? Porque o Edmilson era vivo. Não sei. Então, a gente não pode afirmar coisas que não sabe. Então, eu gostaria que vocês deixassem as opiniões de vocês aqui. O que vocês acham? São apenas boatos? Ou realmente tudo isso procede? Seria bom ver alguns vídeos antigos, né? Que as pessoas falam que os filhos dele aparecem lá na fazenda, né? Na fazenda, sítio da Fran. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Espero que não seja aquele ditado. Aonde a fumaça, a fogo, né? Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo ou novo no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.